Oi, eu sou o Kleber Freire, estou falando de Recife, Pernambuco, e estamos na primeira quinzena de maio de 2018, um ano de Copa do Mundo e eleições no Brasil, e esta mensagem é para você que é jovem ainda, tem até 40 anos, 40 e poucos anos, e está um pouco desanimado, desolado, não está vendo perspectiva de melhoria no nosso país, eu queria dizer que compartilho desse sentimento, observo que o país da gente só está participando de indicadores negativos, só está liderando indicadores negativos, o que é que cresce hoje, o que cresce hoje são pessoas morando de favor, são pessoas, um quarto da população vivendo com menos de 400 reais, que é a linha da pobreza, segundo o Banco Mundial, o que mais cresce, só cresce coisa ruim, né, então, por que que não muda? porque você já tem 30, 40 anos, e só fica escutando essa história, que vai melhorar, e não melhora, que o Brasil é o país do futuro, e esse futuro nunca chega, então, será que já não é hora de tomar uma decisão pro resto da sua vida, ou uma decisão altruísta, pensando nos seus filhos, por exemplo, né, porque eu não vejo um bom futuro, um bom cenário, o que é que a gente vê hoje no Brasil? Pessoas capacitadas estudando pra concurso, a maioria, pelo menos a minha rede de relacionamentos, a maioria tá tentando seu lugar ao sol pela via de concurso público, isso é insustentável, uma hora ou outra, isso vai ficar tão difícil, e até mesmo vai ficar impraticável, quanto tempo você vai passar estudando, né, tendo que preencher requisitos, né, através do estudo de matérias e exames cada vez mais cruéis, e isso não é pra todo mundo, não é a praia de todo mundo também, às vezes tem pessoas muito inteligentes, muito, é, que tem uma predisposição ao estudo, mas não querem isso pra elas, pessoas até que tirariam notas boas, passariam mais rápido do que outras, mas não é a praia da pessoa, não é o que ela quer pra ela, então só tem isso, só tem isso, concurso, por outro lado temos uma iniciativa privada, que paga muito mal, só pesquisar, e o que, a única coisa que cresceu dentro da iniciativa privada foram, é, é, vagas que, de até dois salários mínimos, dois salários mínimos, né, então você, às vezes tem duas graduações, tem uma boa graduação e uma especialização, duas especializações, quanto você pagou, quanto você investiu, em tempo, tempo de vida, que não volta, em dinheiro, que poderia ser empregado em outra coisa, e na hora de receber, coloca na equação, nem, não paga nem teu estudo, então, assim, eu não consigo enxergar, em médio, talvez em longo prazo, sim, mas em curto e médio, não, você consegue, legal, você é um privilegiado, privilegiado, ou também pode estar, acreditando no conto da carochinha, porque são anos e anos acreditando que o país está passando por uma crise, isso é uma coisa deste governo, daquele governo, mas o que a gente vê é sempre uma melhoria que não se sustenta, é o que é conhecido como o voo da galinha, né, eu, quando eu era mais novo, eu vi, é, toda aquela, aquele pico de inflações e que o preço mudava, hoje é melhor, hoje é melhor, hoje é melhor, mas você vê que é alguma coisa que não se sustenta, passa-se, é, quatro, cinco anos, a coisa, a gente tem que mudar plano, tem que mudar, então, assim, não tem uma coisa estrutural, não tem uma mudança estrutural, e ainda que houvesse, essas coisas iriam começar agora, e são coisas que demoram, são execuções feitas agora, que só vão ter resultado, em outra geração, você está disposto, a sua vida é essa, ela não vai se repetir, os anos não vão voltar, você está disposto, voltando ao concurso, você quer passar mais três, quatro, cinco anos da sua vida, adiando seus planos, eu quero crer que não só tem concurso, como também não só tem Brasil, como também não tem só sua cidade, seu estado, será que não está na hora de mexer, de ousar, será que não está na hora, de apostar as fichas, pense bem, para isso, você precisa se organizar, você precisa, fazer uma relação, de todas as suas despesas, e todas as suas receitas, se organizem, não precisa de excel, não precisa planilhar nada, não precisa de muito recurso, basta papel, caneta, faz isso, junta informações de três meses, no mínimo, e aí você vai entender, o seu perfil, feito isso, começa a pesquisar, começa a pesquisar, hoje dia aí tem o Google, você entra no YouTube para ver tanta porcaria, pesquisa tanta porcaria, tanta coisa em WhatsApp, grupo de WhatsApp, pega esse tempo cara, vai pesquisar, vai pesquisar sobre qualidade de vida em outro local, tem sites hoje que fazem comparativo, comparativo de custo de custo de custo de vida, tem sites hoje que tem custo de aluguel, imóveis, tanta coisa você pode ver, dependendo da sua profissão, da profissão não, das suas habilidades, hoje dia você trabalha com computador, em qualquer canto, está afim de conhecer o mundo, não se decidiu ainda, não sabe nem o que quer, cara, vai ser voluntário, não precisa ser voluntário no Brasil, não, junta uma grana, só para tirar teu passaporte e picar a mula, velho, vai ser voluntário, tem tanto lugar aí, tem site de trabalho voluntário, você não sabia não? vai pesquisar, vai pesquisar, vai pesquisar, é só sair cara, o ambiente no Brasil, o ambiente psíquico, sabe, está saturado, só notícia ruim, você liga a TV, é a televisão da depressão cara, a televisão da depressão, aquilo te desanima, né, mas não adianta correr, você vai para a rede social também, vai para o YouTube também, não tem, vai conversar com as pessoas, as pessoas desanimadas, né, há outras pessoas que têm uma vocação mais religiosa, normalmente propagam entusiasmo, tudo, mas também eu acho que tem que ser uma coisa realista, né, tem que ser uma coisa realista, umas pessoas meio que viajam na maionese, né, estão falando isso baseado em que? Ah, porque o teu líder espiritual está falando isso, que autoridade ele tem para falar? Que sabedoria ele tem para falar falar sobre custo de vida, sobre a tua vida, cara, sobre a tua vida, sobre o teu futuro, essa conversinha de vai melhorar, vai melhorar, qualquer pessoa fala isso, olha ao redor, você está gostando? Olha ao redor, você está conversa com as pessoas, tem amigos, amigos de verdade, que dizem como está a situação mesmo e não ficam só dizendo quando as coisas estão boas, conversa com eles, pergunta como está a vida deles, dos familiares deles, dos amigos, dos pais, e vai comparando, vai comparando, tá bom? Ótimo, você é privilegiado, essa pessoa que você está conversando é privilegiada, a situação está complicada, amigo, agora, não tem uma perspectiva de mudança, esse que é o problema, é a crise da perspectiva, é a crise da perspectiva, não tem, você está bem situado, batalha para permanecer aí onde você está, mas não é certeza que você vai estar aí amanhã, ora, você que é concursado, que é funcionário pública, você acredita mesmo, na estabilidade, na estabilidade, nesse cargo que você está? E se mudar a constituição? Será que você vai aguentar isso? Tantos anos, três, quatro, cinco anos, debruçados sobre os livros, para numa canetada, de uma constituinte, você perder tudo, pode ser que não, é um cenário, realmente pouco provável, mas, é possível que isso aconteça, é possível, as mudanças estão muito rápidas, se você se interessar pelo assunto, estude sobre o precariado, precariado, é a tendência do mercado de trabalho, a tendência, os direitos sociais, eles foram sendo minados, minados, e agora, é o que tem para hoje, meu amigo, é o que tem para hoje, daqui para a FENET é isso, é o mundo dos freelancers, é o mundo dos especialistas, não sei, não sei, não sei se vai ser o mundo dos especialistas, mas vai ser o mundo dos freelancers, isso vai, se você não se adaptar, está fora, e, existe aí, existe aí, uma legião, de inúteis, serão os inúteis, estude sobre isso, não sou eu que estou falando isso, haverá, já, em pouco tempo, uma demanda, totalmente diferenciada de trabalho, e as pessoas que estão saindo hoje de um, de uma formação acadêmica, as pessoas tem, tem formação acadêmica que está iniciando agora, já estão iniciando numa coisa defasada, num modelo defasado, quando elas saírem, a disparidade vai ser bem maior, diploma, não vai servir de muita coisa, talvez aí, para preencher requisitos, talvez para colocar na sua parede, preencher, é, vontades, mas, para conseguir um trabalho, lamento, lamento te dizer isso, o que acontece, é que está tendo uma revolução, a quarta revolução, pesquise sobre isso, em pouco tempo, em questão de dez anos, países periféricos, já estarão sofrendo com o impacto dessas mudanças, nos países mais modernos, essas coisas já estão acontecendo, infelizmente, infelizmente, aí depende do seu ponto de vista, existe ainda uma estrutura muito conservadora no nosso país, órgãos classistas, e, de alguma forma, é, impedem, essas transformações, né, atrapalham, o fluxo dessas transformações, isso, às vezes, é bom, isso, às vezes, é ruim, não é, mas o mundo lá fora, está em outra velocidade, velocidade, é outra velocidade, que é uma dica, você está começando agora, cara, vai trabalhar com tecnologia da informação, não pense em outra coisa, não, já ouviu falar em nômade digital? vai trabalhar com o que tu sabe, meu, vai trabalhar com o que tu sabe, daqui a uns anos, isso vai ser a regra, ah, eu estou estudando, vou fazer uma faculdade que vai demorar cinco anos, lamento, lamento, você tem um padrinho, nesse segmento que você escolheu, talvez seja uma boa, mas se não tem, cara, foge disso, como o diabo foge da cruz, você vai começar do zero, num ambiente concorrencial, em que as pessoas, as pessoas, com suas relações, seu network, suas politicagens, não vão deixar um novo entrante, um novo player, crescer, você pode ter um sucesso, mas ele vai ser um sucesso, até um certo nível, depois dali você não vai crescer mais, não vai crescer mais, infelizmente, é essa a situação, é essa a situação, você tem que ir para o que é novo, já ouviu falar em startups? pesquisa sobre isso, cara, isso é o futuro, isso é o futuro, não pensa mais como os teus pais pensam, não pensa, não pensa, não pensa assim mais, é inadequado, não pensa mais como os teus avós pensavam, é inadequado, buscando estabilidade, você tem que buscar fazer aquilo que você se encontra, aquilo que é a tua vocação, entende isso, você vai se sustentar, sobre o teu trabalho, você tem que gostar do que você faz, não adianta mais ficar preenchendo modelos burocráticos, estudando leis locais, preenchendo requisitos locais, tudo isso vai por água abaixo, dentro de uma década, as tecnologias vão acabar com as burocracias, estuda programação, estuda programação, se eu posso te dar uma dica, estuda programação, questão de celular, aparelho celular, tablet, dispositivos móveis, fazer interfaces de dispositivos móveis, desenvolvimento de software, cara, parte para isso, isso é o futuro, isso é o futuro, hoje, já existe, em qualquer lugar que você vá, uma demanda muito grande por esse tipo de profissional, pergunta ao teu redor, quem trabalha com isso, quais são as oportunidades, se você tem oportunidade no exterior, com esse tipo de profissão, com esse tipo de saber, caso você for contador, advogado, você só vai poder operar, ali, localmente, lamento, você vai para outro lugar, a legislação é outra, a fórmula de calcular é outra, entende? É isso que eu queria que você entendesse, é isso, estou me delongando demais, mas o que eu quero é, sobretudo para o jovem, eu quero que abra o olho, enquanto eu tiver, com esse contingencial, de jovens, achando que concurso público, é a melhor coisa para se fazer, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, porque o que patrocina a coisa pública, é a atividade privada, é a atividade privada, então nós precisamos de empresários, precisamos de empreendedores, está todo esse contingente aí querendo estudar para concurso, e daqui a 10, 20 anos, todo o capital criativo, estava fazendo decoreba para responder perguntas de raciocínio lógico, de direito, e perguntas cruéis, que sinceramente, não medem a capacidade de ninguém, ao passo que poderiam estar fazendo pesquisa, desenvolvimento, estudando robótica, estudando programação, pergunta lá fora, o que é que os meninos, as crianças estão estudando lá fora, vai pesquisar, vai pesquisar, e você aqui quer que teu filho, estuda para concurso público, estude para concurso público, você quer estudar para concurso público, para ficar numa estrutura, que não muda, é só aquilo, que não tem um plano de carreira, você vai aguentar, sua geração não aguenta isso, a geração dos seus pais aguentava isso, hoje você entra em uma empresa, com um ano, se você não tivesse sido promovido, você fica louco, e você acha que vai aguentar ficar a vida toda, num lugar, que, olha, sinceramente, observa o que é que você está pensando da sua vida, observa, preste atenção, isso é uma conversa franca, que eu queria ter, eu já fui coordenador de escola técnica, com público jovem, e eu tinha muito esse tipo de conversa com as pessoas, porque, ninguém orienta a gente, ninguém orienta, não tem uma coisa vocacional, tá bom, é só essa mensagem que, eu queria passar para você, se você puder, saia, da sua cidade, do seu estado, mas, preferencialmente, saia do país, se você puder, se você não, cuida de ninguém, se, se você não tem pais idosos, se você não tem, uma criança, cara, se manda, e se tiver, eventualmente, vê se pode levar, cara, vê se pode levar, porque, infelizmente, em curto e médio prazo, não tem, não tem, quem disser que tem, é um privilegiado, ou está tentando te enganar, está tentando te enganar, tá bom, é só isso que eu quero passar para você, começa a pensar a longo prazo, cara, longo prazo é, acima de, de, quatro, cinco anos, começa a pensar isso, começa a pensar a tua vida, faz lá, pega teu papelzinho, lá das receitas e despesas, vai, começa a se organizar, começa a se organizar, tá bom, tô indo, tchau.